Aqui em Ribeirão, uma creche da Zona Oeste convive com esgoto a céu aberto há quase um ano. Educadores e pais cobram solução urgente da Prefeitura. Despreocupadas mesmo só as galinhas que ciscam e até tomam a água suja. E o líquido precioso para elas é o esgoto que corre a céu aberto na Avenida dos Andradas, bem em frente à creche alta de Souza. Está difícil porque vira e mexe meu nenê está doente. E esse cheiro aí é horrível, né? E a gente precisa da creche, né? Eu imagino como é que as professoras ficam lá dentro com as crianças. As crianças ficam doentes, às vezes nem podem vir para a creche por causa desse cheiro de esgoto. A correnteza de esgoto também leva aos poucos a esperança de educadores e de pais. E quando as crianças chegam na creche, se aventuram em meio à água suja, correndo risco de contaminação. Os responsáveis pela unidade explicam que as tubulações não dão vazão para tanto esgoto e que seria necessário a substituição dos encanamentos. A tubulação não suporta, porque essa água vem de longe, ela vem lá de cima e ela vem descendo e passa aqui na porta da creche. Então, desentupir não resolve. Vai ter que fazer assim, abrir, mexer na tubulação, porque assim, a gente às vezes liga para o da herpe, demora, mas vem. Ontem mesmo vieram, mexeram. No local, são 227 crianças de 1 a 4 anos. Em meio a tanta sujeira, pequenas flores tentam desabrochar no jardim do aprendizado. E em dias de chuva, a situação é ainda pior. A grande quantidade de água suja invade aquelas casas. E a creche se transforma em uma ilha de esperança em meio a um oceano de esgoto. Minha filha vive doente. Ela vive faltando da creche porque não tem, não tem mais solução. Esse tempo que está assim, eles não tomam providência nenhuma. E as crianças ficam o dia todo aqui. Como é que fica uma situação dessa? Se fosse filho deles, eles tomavam providência, né? Para que o esgoto não entre na creche, os próprios moradores fizeram uma barreira que desviam a água suja para as galerias que terminam no córrego Ribeirão Preto. E o pior é que a prefeitura já sabe, os pedidos se multiplicam e a solução se subtrai. Quem faz as barragens são até os moradores. Porque a água, ali tem um lugar que a água teria que descer da chuva, não do esgoto. Só que ela ultrapassa e vai para a rua de baixo. Então os moradores acabam acumulando ali o lixo para não ultrapassar a água. Nós ouvimos um médico sanitarista que explicou que o contato com o esgoto representa vários riscos para adultos e crianças. É esgoto, né? Então, lotado de coliformes fecais, né? Que são bactérias que existem nas fezes, né? E que causam doenças diarreicas infecciosas, né? Tanto doenças bacterianas quanto também doenças virais, como por exemplo a hepatite A, né? No riacho fétido, navega o descaso, descansa a desesperança. Reinam organismos vivos que convocam à morte quem dá os primeiros passos. Quem quer apenas estudar e viver? Davi Florin para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que vai solucionar o vazamento ainda hoje e que está prevista a substituição de um trecho da rede que vai resolver o problema em definitivo. A execução dessa obra deve ocorrer num prazo de 45 dias. Agora ao vivo, Davi Florin traz mais informações, Davi. Por se todos cobram providências o mais rápido possível, já que não suportam mais a situação. Aqui ao meu lado está o arquiteto e urbanista Cláudio Baúso. Cláudio, a Prefeitura falha ao não resolver o problema? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Ela falha profundamente, principalmente em se tratando de questões da comunidade. A administração foi eleita para suprir as necessidades da comunidade e não para juntar dinheiro. Se existe dinheiro em caixa, como que, com crianças, né? Que cidadãos nós estamos criando quando nós oferecemos a ele uma condição de insalubridade? Lembrando que Ribeirão Preto está 108 anos atrasado, porque as leis de higienistas foram de 1910. Então, como que Ribeirão Preto, uma cidade que se gaba tanto de progresso e outras coisas, não se insere, né? Tem bolsões de miséria e bolsões de degradação como esse. É tão difícil dar dignidade a todos? Não é difícil dar dignidade, é uma questão de uma política séria, não é? Quando nós elegemos os nossos governantes, não foi para um cheque em branco, para eles fazerem o que eles querem, mas para eles cumprirem a necessidade da comunidade. Então, a comunidade está aí pedindo tantas coisas, como nós vimos na reportagem anterior do plano diretor, fala-se, vamos legalizar através de editais, através de audiências públicas, que vão apenas 30, 40 pessoas. Isso não é legal, tem que ouvir a comunidade mesmo, ir lá e ver a sua necessidade. É preciso, então, trocar as tubulações para impedir o prosseguimento do problema? Isso é um problema técnico, obrigatoriamente, né? Ribeirão Preto, que passa aí, faz-se uma propaganda muito grande de que é a cidade modelo, nós vemos que não é tão modelo assim. O cenário representa também risco de doenças? Iminente, né? É iminente, tanto para os pais como para as crianças, para os próprios animais, porque não se trata nem animal daquela maneira, como que vai tratar um ser humano? Claudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a passagem de ônibus pode ficar mais cara a partir de julho, aqui em Ribeirão. Por si. Obrigado, Davi. E aí Obrigado.